Eeeeeee, é isso aí galera, estou de volta aqui no Fortnite para mais um vídeo aqui no canal E bom galera, ontem lançou aí um pacote de skin gratuito aí do game para usuários do PC Eu acabei de pegar aqui já, você vê aqui a notícia, eu vou colocar aí para vocês no meu passo a passo Eu aí indo na loja resgatando e aí depois que você resgata, você recebe um pacote de desafios Que é o primeiro, jogar 5 partidas com amigos, depois durar mais do que 500 oponentes e depois também dar 1000 de dano aí em oponentes E depois de você fazer tudo isso, você liberar a skin aí, a mochila picareta e também o glider E eu queria agradecer demais ao meu amigo Derek porque me ajudou aí no desafio de jogar partidas com amigos A gente jogou, a gente se ajudou né, ele acabou liberando também E vamos aqui, eu já tenho aqui a skin da Rubina Rubi das sombras, que cara, que skin incrível né mano, se vocês repararem bem né, é da cor do logo da Epic Games né, essa skin E cara, eu curti demais né, eu tenho a Rubi original E eu vou mostrar para vocês aqui a diferença Aqui ó, a Rubi original ó Essa roupa vermelha, bem legal também, essa skin é muito legal véi E aqui, a Rubi das sombras que eu achei muito mais legal que a Rubi original tá ligado Vamos brincar aqui com essa skin, com o set completo dela Já até botei o envelopamento, desta vez não, esqueci tá Envelopamento aí, envelopamento das sombras né Vamos lá então, um pouco na parte da solo Nossa mano, cara, é muito lindo, olha isso velho, eu não tinha visto em game ainda Eu só tinha visto no lobby cara, e cara, é muito bonito mesmo, o set completo cara Bom, essa skin aqui é exclusivamente para o PC tá A galera tinha um meta fazendo umas gambiarra aí para pegar, sei lá, pelo celular também Para jogar nos consoles, mas a Epic já consertou esse glitch ainda mais para fazer tá ligado Então, essa skin, o único jeito de eu conseguir é de você ter o jogo no seu PC tá Você baixar e instalar o Fortnite no seu PC Cara, esse PC não roda o Fortnite, eu acho que é bem válido você tentar, tá Porque é só mesmo você iniciar o jogo, ir na loja e pegar o pacote, tá ligado Né, não é tão difícil não velho E aí, com certeza ele vai para o seu inventário No seu console ou no seu celular, não sei onde a galera joga E se o seu PC não roda cara, se é tipo, é um PC muito fraco É só você colocar no modo desempenho, que eu acho que deve rodar mano O desempenho do Fortnite é tranquilo de rodar velho E eu só abri a loja cara, você não vai nem precisar jogar, tá ligado Só abre a loja que vai estar lá Como eu mostrei no início do vídeo aí né Meu amigo Ó, os caras devem ter pegado a tática do outro já mano Nossa mano, af velho Eu resolvi vir aqui na toca do gato, porque pelo menos você já sai com o maior espaço, tá ligado O único problema é os caras né Os caras que vem junto aqui também né É, e nessa semana é a semana do Q, que cante né É, tá um drop rate altíssimo de bomba de onda de choque velho Bomba de onda de choque, que cante e tudo mais, você vai achar bastante durante essa semana mano Beleza Beleza Só vazei mano, só vazei porque meu amigo Só vazei mano, só vazei porque meu amigo Mano, toma bala velho Obrigado Mas agora eu vou morrer né Meu Deus do céu cara Pera aí que eu acho que eu descobri o que tá dando errado galera Tem uma coisa que eu vou tirar desse combo A mochila A mochila tá me atrapalhando Vamos jogar sem mochila Eu acho que vai dar bom Mano, se eu morresse pra esse cara eu parava de jogar agora Meu amigo, isso era uma atireira bruta hein velho Vocês viram né O MT Games, o caçador de psicopatas Nossa Meu Deus mano Tem que ser um fake default né Beleza amigão Meu Deus Meu Deus o cara tem uma Espaço Nossa Chegou o time de páreo Ele não fedou velho Morri Mano, acabou a munição de tudo velho Que que é isso cara Mano, o cara com... Ah mano Que isso cara Mas chega velho Eu não aguento mais Essa bomba de impacto Esse spam de bomba de impacto É a bomba de... É a bomba de impacto não né É onda de choque né É arco de onda de choque É tudo de onda de choque velho Mas enfim galera Vou ficando por aqui Queria mostrar mesmo aí a skin né Uma skin muito legal cara Muito bonita mesmo Eu fiquei surpreso quando vi que ela ia ser a skin gratuita cara Porque normalmente esse skin assim Sete completo e pá São aqueles pacotes né Que vem por 38 reais Ou até podia ser um pacote iniciante facilmente aqui Essa skin Mas viu aí acabando uma skin gratuita aí Pra galera do PC pela primeira vez né Então é isso galera Se você gostou Deixa aquele seu like Que só ajuda demais o canal E também se inscreve aí pra não perder nada Amanhã tem mais vídeo de Resident Evil Village E também de Red Dead Redemption 2 Beleza? Então é isso galera Um abraço Até a próxima Valeu!